Música Oi Leonardo, boa tarde pra você, boa tarde também a todos os telespectadores que sempre acompanham a TV Sucesso. Olha, o problema é aqui na Avenida Ninfa das Águas com a rua 21 no bairro Cidade Jardim. E nós vamos conversar agora com a moradora que acionou a nossa equipe para saber qual que é a real situação. Dona Marilza, a senhora que acionou a equipe da TV Sucesso, que problema vocês estão enfrentando aqui no bairro Cidade Jardim? Não, o que nós estamos enfrentando é com um bicho morto que eles estão jogando aqui, eles põem dentro do saco, a noite eles vêm e jogam bem ali, né? No Natal teve um couro de vaca jogado ali, nós não estávamos suportando a carniça. Agora quando foi de sexta para sábado vieram jogar um saco preto ali com o bicho morto dentro. Nós estamos passando para a mesma situação. Agora se pensa bem, que é sol quente, ninguém está aguentando ficar dentro de casa, que está feio, viu moço? Uma falta de respeito com os moradores. É uma falta de respeito, né? Porque sai da casa deles para jogar lixo, bicho morto na porta da casa da gente. A senhora tem desconfiança que seriam moradores do bairro, de bairros vizinhos, em que horário que eles estariam fazendo isso? A gente não sabe quem que é, né? Só que eles estão vindo é a noite, porque já amanhece o dia com o saco, o bicho morto ali, né? Então está ficando difícil aqui para nós, desse jeito. Agora essa situação, inclusive, ela pode trazer até muitos riscos, né, Nona Marilsa, no que diz respeito à saúde das crianças aqui do bairro também. É verdade, porque a gente está até dentro de casa, está esse mau cheiro dentro de casa, está insuportável. Não está dando para ficar nem dentro de casa mais. A senhora precisa é que a prefeitura venha aqui e resolva essa situação e que quem está fazendo isso, pare de fazer, tenha mais consciência. É lógico, tem que ter mais consciência, né? Porque jogar bicho morto na porta da casa da gente, né? Não é fácil. No Natal, no Ano Novo, nós passamos aqui no vizinho aqui, ó, estava insuportável o mau cheiro lá, porque o vento ia daqui para lá, né? E estava insuportável, não estava dando para ficar. Bom, agora então a gente vai se aproximar, vamos chegar perto ali daquela plantação de soja, para conferir essa situação que é no mínimo revoltante aqui no bairro Cidade Jardim 1. Vamos lá. Olha, Leonardo, de fato a situação aqui é muito complicada, olhando mais de perto o mau cheiro é terrível e a gente pode ver até que tem algumas ossadas ali e realmente confirma a reclamação dos vizinhos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar em contato com a prefeitura, ver o que é possível ser feito aqui para os moradores dessa região. Com essas informações, nós voltamos aos estúdios da TV Sucesso. É com você, Leonardo.